Salve, salve, família! Firmeza total! Estamos aqui novamente para falar do Interestadual 2019. Todos nós já sabemos que dia 19 de janeiro vai rolar o segundo Interestadual com 32 MCs de 13 estados diferentes aqui na cidade de Barueri. Todos nós sabemos da importância desse evento, da grandeza dele, e não é fácil realizar um evento desse porte, família. Por isso, agradecemos de coração a Sambarilove, que esse ano está colaborando conosco com as passagens dos MCs e também com a premiação de R$1.000. Nós da Batalha da Aldeia queremos dar para o campeão R$2.000. Então, contamos com a ajuda não só da Sambarilove, mas também com a ajuda de marcas e empresas e também com a ajuda de vocês. Família, além da premiação, nós temos outros gastos super importantes para esse evento, como alimentação, hospedagem e também a logística, que é a locomoção dos MCs dentro da cidade. Isso gera gastos. E também precisamos de outras paradas importantes, como água no dia do evento, equipamentos complementares. A gente vai pagar pessoas para trabalhar também, porque a equipe vai ter que ser maior durante o dia do evento. Drone, que a gente também vai custear. São vários gastos, família. Isso é super importante. Por isso, nós criamos um site de financiamento coletivo, como se fosse uma vaquinha online. Esse site, você que está aí em casa, você pode ajudar a batalha de alguma maneira. Você que gosta da Batalha da Aldeia, que apoia o nosso movimento e quer colaborar de alguma forma, pode ajudar. E também, as pessoas que vão colar no dia do evento, tem como colaborar e também ganhar benefícios. Quem está em casa também tem como ganhar benefício. Eu vou citar aqui, um por um, para você se interagir e você se sentir interessado para ajudar a Batalha da Aldeia no Interestadual 2019. Você, que gostaria de ajudar com R$10, vai participar do pacote Índio Mais Pesado da Tribo que Incendeia. Seja um índio da tribo mais pesado do Brasil. Todos os apoiadores desse pacote vão ter o seu nome no final de todos os vídeos do Interestadual. Certo? Então, família, você que ajudar com R$10, vai ter o seu nome no final de todos os vídeos da Batalha do Interestadual. Então, assim que você colaborar com R$10, vai cair o seu nome no sistema. A gente vai colocar lá, agradecendo, certo? Para quem doar R$10. Esse é o pacote do índio mais pesado da tribo que incendeia. Agora temos o pacote Pajé Loucão de RAP. Esse pacote é de R$25, família. Eu vou ler aqui para vocês. Aqui na BBA, Pajé é chapa de RAP. Faremos uma gravação de vídeo exclusivo no dia do Interestadual com o Bob 13, agradecendo o nome de cada apoiador em público com postagem no canal oficial da BBA. Quer dizer, família, a pessoa que doar R$25, no dia do evento, a gente vai ter a relação de nomes de quem fez essa doação de R$25, e a gente vai anunciar no palco e vamos fazer um vídeo agradecendo todas essas pessoas. Além do pacote que vai ter incluso dos R$10. Então, quem doar R$25 vai ter o benefício do vídeo anunciado no dia e também vai ter o nome lá no final, ok? Esse é o pacote Pajé Loucão de RAP. Temos agora o pacote Kit do Índio Bem Vestido, certo? Esse pacote, família, é um pacote muito foda. É o pacote de R$65. Você, que tem condição de ajudar com R$65, você vai ganhar o quê? Índio da BDA anda trajadão. Você vai ganhar camiseta BDA ou de culture com pacote exclusivo e autografado pelo Bob 13, mais um pingente da Batalha da Aldeia. Família, a Batalha da Aldeia desenvolveu um pingente onde você vai conseguir colocar um colar, tá ligado? Com o logo da aldeia, mano. Isso é algo exclusivo para quem fazer o pacote de R$65 do Kit do Índio Bem Vestido. As propostas vão incluir também as de R$25 e as de R$10. Quer dizer, quem ajudar com R$65 vai ter a camiseta, vai ter o pingente e vai ter o vídeo com o seu nome falado no dia em público e também vai ter o nome no final do vídeo, beleza? É assim que vai funcionar. Agora, família, esse pacote é o pacote mais foda que a gente está elaborando e é o pacote para a pessoa que também for colar no dia do evento. Você, que vai vir de outra cidade, você que vai vir de diferentes lugares e vai estar lá no dia e quer ajudar a Batalha da Aldeia, esse é o pajé dono da tribo, certo? É o seguinte. Dono da zorra toda. Acesso exclusivo ao backstage e palco no dia do evento, certo? Convidado a subir no palco e receber agradecimento especial da organização do evento e produção de vídeo exclusivo com o Bob13, com o apoiador, tá ligado? Então, família, a pessoa que colaborar com R$150, ela vai ter acesso ao backstage com todos os MCs que vão estar participando do evento. Então, a pessoa vai poder pegar foto, vai poder trocar ideia, fazer snap. Ela vai ter acesso ao palco, ela vai subir lá em cima e vai ter a sensação de estar em cima do palco. Vai fazer snap, vídeos lá, vai poder ostentar da melhor maneira, certo? Além do vídeo anunciado por mim, lá em cima do palco, com o nome. E também eu vou gravar um vídeo com essas pessoas, mano, que colaborarem com R$150. Eu vou gravar um vídeo junto com elas, mano, agradecendo pessoalmente. E vai ser postado no canal. Fora a camiseta, fora o pingente e os nomes no final do vídeo. Então, família, você que tem condição de colaborar com R$150, você vai ter tudo isso, mano. Além de ajudar a batalha da aldeia, mano, você vai ter vários benefícios, saca, velho? Isso é foda. E, mano, a gente precisa muito da ajuda de vocês. Isso é real, família. Então, você que pode ajudar com R$10, ajude. Ganhe o seu nome no final do vídeo. Você que pode ajudar com R$25, você vai ganhar um vídeo comigo anunciando no palco. Com R$65, você vai ter a camiseta, o pingente, o vídeo e o nome. E com R$150, você vai ter acesso ao backstage, acesso ao palco, a camiseta, o pingente, o vídeo e o nome. Já pensou, mano? De verdade, família. Isso a gente elaborou de coração para vocês. Para que vocês possam interagir conosco. Porque a gente sabe que vocês gostam de participar de todos os nossos eventos. Já fizemos outras vaquinhas. A galera colaborou. E isso tem sido muito bom para nós. Esse ano, a gente conta com a ajuda da Sambarilove. Que é uma empresa, uma marca de roupa. E também estamos abertos para marcas e empresas que querem ajudar no evento. Seja com qualquer quantia também, família. A gente está com negociações aí de troca de marketing, lançar logos, fazer aí banners, anunciar no dia do evento. Então, entre em contato conosco. Você também que tem uma empresa, uma marca que quer ajudar o evento. Precisamos muito, família. É uma festa muito grande, de expressão nacional. Aonde estamos nessa busca. Então, família, vamos lançar o link oficial aí para vocês, certo? Na descrição estará o link, nos comentários fixados. Então é isso, rapaziada. Você que quer participar do Interestadual 2019, colaborar de alguma maneira. Tamo junto, porra. Tê, tê.